Agora vídeo novo se iniciando, tô burro na área, voltei de viagem já, tamo aqui treinando, fazendo treinozinho, muita coisa acontecendo, muitos projetos, muitas coisas boas também, coisas ruins, problemas aí, todo mundo tem problema né, não só eu, como você, como todas as pessoas né, e cheguei aqui em casa hoje, deparo com uma pessoa que veio do Rio de Janeiro, pedi uma oportunidade, e eu vou apresentar pra vocês aí pro canal, e aí menor, cheguei aí, é a academiazinha nossa, topa pra caramba, dá pra fazer tudo né, quem é você pai? Sou meu nome é Lucas, Lucas pai? Sim Da onde, do Rio? Sou do Rio, cidade de Deus O que você faz lá no Rio? Ah, eu, no momento eu não trabalho, faço umas correrias, tomando conta de carro, na feira, e, vindo aí na intenção de conseguir uma parada, pra mudar de vida Mas, em qual sentido? Treino? Pô, eu vim no homo do humor Mas tu é humor? O que que tu faz humor aí pra gente? Ah, eu me escuro Eu faço todo mundo rir, pô, lá no Rio Todo mundo gosta do meu trabalho, todo mundo falou que eu tinha que fazer Você tem quantos anos? Dezenove Qual foi a última vez que você, eu adoro perguntar isso, você fez Ah Tem, que Umas três semanas Como é que foi? Ah, bagulho no Rio Tem que fazer nós ir, pai, tu é um humorista, pai, e aí? Ué, pai, eu fui num lugar com uns amigos Ah Chamado, pode falar o nome? É um Shush, shush Você sabe o que que é isso? É isso, ó Teteiro? Shush, shush É É, é esse lugarzinho aí Você frequenta ponteiro, pai? Ah E aí? Você tem que ver o que aconteceu, pô Conta pra nós aí, não é, aguentou, pai? Tipo assim Eu tentei por cima, mas ela falou Aí você vai ter um Uma coisa meio trágica Ou você vai por cima Ou você vai por baixo Ou não tem sexo E aí? Aí eu falei pra ela Eu vou tentar de lado De lado? Mas tentei de lado, a barriga não deu Porque a barriga é grande Conforme eu joguei, a barriga foi assim, ó Como a barriga bateu, eu falei Então não dá Voltei Falei pra ela, então vem por cima Aí ela falou assim Esse negócio é muito grande Aí eu falei pra ela assim O que você tá achando grande? Aí ela falou As três pernas Três pernas? O papai disse que é três pernas Aí ela falou Chega aí, pai Deixa eu agarrar Tá subindo? Tá com saudade? Tá muito Dá pra lá Tá querendo shape aí? Tô mais 24 horas, meu filho E a bonituzinho Na versão mais forte, né? E aí, pai Conheceu o menino aí? Gente boa? Só ronca muito, meu guru Hã? Ronca que só pede pra dormir Mas para de carro Você que ronca pra porra, pô Eu que ronco? Você ronca e ronca Ele parece com o que, meu guru? E o outro gênio Mas a questão é, pai Tem 19 anos Como é que você chegou aí Nessa forma física aí, pai? Qual foi? Nasceu já gordo, pai? Ah, eu nasci Um pouquinho gordinho De genética do meu pai Aí meu pai fez uma cirurgia bariátrica Com o tempo Ele reduziu bastante Depois De ele conseguir Ter feito a cirurgia Aí depois da separação Meus pais Eu fui pro abrigo Abrigo, pai? É, fui pro abrigo Passei Três anos da minha vida no abrigo E nesse vão do abrigo Eu engordei disparadamente Porque Até o nosso café da manhã Vinha fermentado A gente comia uma comida Que o grão de arroz Parecia Um grão de feijão Parecia até uma barata E tanta fermentação Então Pra que que é Qualquer fermento Ah, é porque A gente não tinha Tantos alimentos, tá ligado? Não tinha tanta Refeição por dia Aí a gente tomava café Às seis horas da manhã Por volta de umas nove e meia Dez horas Ele servia o almoço E umas quatro horas Dava janta Aí a gente tinha que manter Até o outro dia Aí Conforme isso A gente Comia E tinha um pit stop da noite Entendeu? Aí dava um pit stop Que era aquele biscoitinho Mas não mantinha, pô Porque Por corpo Aí o que eles faziam? Eu conforme Eu fui ficando mais velho No abrigo Tinha uma época Que eu esperava O mais novo chegar E pedia o dele Fazer uma lava com ele E com minha amiga E com minha dele Aí tinha É Para dar certo Chega na mansão maromba Aqui, ó A estrutura baluncial Mas a questão é, pai Tu tem problema de circulação Joelho Uma perna maior que a outra Qual foi? Não, não Bora mostrar o cheio pra lá E vamos mudar em ordem Pode chegar Depois fala a redução Olha Chegando perto Olha A diferença deu pra tu, pai Tira a camisa aí também Pra você mostrar se eu tirei Tá gostinho E faço ainda dentro Aí mostra aí pra nós Caraca, pai Acho que aí vai ter que perder O rumo A camisa Botou em forma Quantos quilos você tá agora? Pô, eu devo estar com 180 quilos Caraca, pai Não é a questão de humor aqui não, mano É a questão de saúde aí, pai Mas eu sempre mexi com humor também, pô E o rumo que eu... Tipo assim, eu acho que se eu perder o peso Eu acho que eu perco a graça Não, mas a gente tá aqui falando de saúde De vida, né, pai Não, claro É A mudança aí vai ser de grande forma A gente tá aqui num show de horror, velho O humor tá dentro de você Não... Não... É, o vinho disposto tá tudo No humor e vinho disposto fazer um projeto Pra perder um peso também Que... Caraca, pai Só de... Levanta aí o peito dele, pai Ele também tá fumbando, amor Olha O peso Não é pesado mesmo, né Pesado, pai Olha o outro Tu der a manzala de um cabra Tu derruba um cabra, pô Tudo massa, pai Tudo gordura, na real Tu derruba um cabra Aí é um projeto de vida, irmão Não é humor aí, não, bro Aí vai desarticulação Problema de diabetes, circulação A parada toda, pai Fora autoestima, né Não, autoestima é sempre de pé, pai Mas você veio com o intuito do que aí Na nossa humana, mano, pô? Ah, eu vim no intuito fazer um projeto Pra ver se eu consigo perder um peso E vim no intuito também de crescer Em relação ao humor Não vem com o intuito de porra nenhuma de shape, pai Não, não vem com o intuito de shape Mas eu tô disposto ao projetinho Eu conheço no olhar do cara, pai É, o cara conhece Eu vim no... Usar e fritar, brilhando Quer, quer Mas eu vim... Eu tô aí, eu tô aí pra tudo Mas eu vim em busca de ele crescer no humor, pô Então aí, pai, é médico É... A gente vê como é que tá todos os seus exames aí A ideia é que você quer fazer um projeto com ele? Ah, pai, ele não quer O negócio dele é humor Quer ganhar seguidor Quer ganhar fama aí Quer pegar umas minas Quer fazer... Isso a gente já sabe o código A gente já sabe o código Isso a gente já trabalha bastante Mas você... Você trabalha? Claro, pô Você... Falou que foi numa casa aí E fez um... Não, mas ele falou pra gente aqui Que tomou um azulzinho E começou a sangrar pelo nariz Mas tu come bem, pai? Qual foi? Em relação à alimentação? É Eu acho que eu como errado, né? Realmente Porque se for botar no dia assim Eu consigo me controlar regularmente Se for passar uma dieta Uma parada assim Eu consigo seguir Eu acho que é mais... Em relação à besteira É comer e ver os outros comendo E também, tipo... Querer comer, entendeu? Eu acho que a questão é essa, pô Você tá com 180 quilos, pai Sim A ideia fica pelo menos uns 99 Como você falou, mano Aqui, mano Isso tá no lugar certo Mas só vai depender de você Não, mas ele não vem com o intuito de shape, não, pai Não? Não Você não quer mudar de vida? Não te gosto, pô Tá disposto a mudar? Não, ele quer... Ele veio com algo de... Fala real, pai Sim, sim Eu vi no rumo do humor, pai Ele quer o raio Eu vi no rumo do humor Ele quer... Mas você não tem... Ele falou ainda, não Ele falou ainda Se perder o peso Vai perder a graça As ideias É Eu achava que era isso Mas isso falta a saúde Quando você chegar aos seus 30, 40 anos Se eu botar um shape hoje Eu aprendi E a graça? Ah, a graça A gente aprende a fazer a graça com o shape Olha aí, pai Até tua cabeça eu tenho gojura, velho Olha isso aqui Tem conseguia? Não Eu fui escutar Mas ele tá passando de personagem, de desenho Porra, não atingiu, né? Não atingiu, né? É, eu vim nesse intuito aí, pai Mas o intuito do Toguro é ajudar vidas, né? O intuito nosso é ajudar pessoas Mudar vidas, né? É, pai O que é que eu vou fazer a graça com ele? E ele toda hora projetinho Projetinho E o mais gostoso, mano Você via o olhar de querendo mudar, mano De querendo mudar Ele queria mudança Esse é o melhor, pai Ele queria mudança Ele queria de shape, de dieta Ele até falou Como eu te falei naquele dia Ele tava tomando as paradas Ah, eu tava tomando duratestão Togurão só Pode falar isso? Pode, pai Saúde Então, aí Ele até comentou Que ia montar a casa dele Ia montar uma academia Pra levar gente lá na casa dele Nós tava nesse projeto aí também Mas e tu, pai? O cara quer ficar famoso E a saúde dele? Como é que nós faz? Se eu fosse você Eu falava mais na saúde, meu pai Com certeza Falava na saúde Perdeu o peso Terce Porque você falou assim Aqui falando Ele falou Se eu perder o peso Perdeu o peso Perdeu o peso Se eu perder o peso Eu fico mais focado Que mais graça Aí fica Como que é o seu nome, pai? Lucas Lucas E o vulgo? Apelido, pai? Birinha Birinha, pai Da onde que vem isso? É do meu pai Tu é solteiro? Sim E o bom, Togurão Porque ele é muito novo, mano É, mano Então tem uma vida O problema é que eu fico com medo Da articulação do joelho Coluna vai pro saco Toda articulação Tudo É um sistema, pai Que tu vai A tendência é só piorar, né? Humor Vem dinheiro Vem hype Com dinheiro Vem comida melhor Com certeza, meu filho Aqui eu tô vindo Aqui você pode mudar a sua vida Aqui você pode mudar É uma história real Onde ele veio por hype Ele veio querendo humor Ser divulgado Só que A hora que eu vi Entendi Falei, mano Tá errado, mano Então eu quero que vocês deixem aí no comentário Esse é um vídeo legal Pra vocês deixarem um comentário Às vezes a galera Pô, Togurão Por que você não fala mais do shape De pessoas Porque vocês não querem ver É postar um vídeo ou outro De isso Dá mais repercussão, entendeu? Então a gente tá aqui Por visibilidade também, tá? Mas a gente quer mudar vidas também, mano Então essa é a hora De transformar Mansão Maromba Irreal Num projeto, né, mano? Deixa o like Deixa o comentário Vamos tentar convencer o menino aí A mudar de vida, mano Vamos ver o que que dá